Como é que o senhor tá se sentindo? Acho que tô melhor, né? Ih, não confia nisso não, hein? Porque um moço aqui no outro dia, recebeu alta, saiu feliz da vida. Dois dias depois ele caca a putz, morreu. Marissa, Marissa, o que é isso? Meu Deus, você aproveita essa dificuldade de articulação e fica caladinha. É que ele tá só se recuperando da anestesia da endoscopia, né? Do efeito da endoscopia. É, coitado. Olha lá, tá que nem consegue falar direito. Tá falando melhor que você. Vai se recuperar, vai se recuperar. Vai se recuperar. Ele tá se recuperando bem. Chegou o novo estoque! 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 É do governo? Foi do governo? Não, não. Quem mandou foi o dono do morro lá onde eu moro. Inclusive, eu ganhei até um prensado. Bom, cavalo dado nos olhos dentes, né? Mas o mais importante aqui é que Juraci vai poder voltar pra casa e tá tudo bem. Não tá tudo bem, não. Não tá tudo bem, não, porque eu não esquecia. Eu não esqueci o que vocês fizeram com meu marido aqui nessa cadeira de roda velha. E eu não esqueci e não esquece que vai ter processo. Mas essa mulher guarda, hein? Eu sou acumuladora, meu filho. Ai, gente. Ai, gente, eu tô indo embora. É, fica com Deus aí amanhã eu tô... Irmão Sassá! Meu Deus, irmã Jussara! Tu conheci ela, Cozinha? Claro, a gente frequenta mesmo a fraternidade. Fraternidade rancorosa desse jeito, meu Deus. Você não sabe o que aconteceu. Não sei. Meu marido tava passando mal. Trouxe ele pro hospital. Aí o que aconteceu? Ele ficou horas aqui porque não tinha um leito pra ele descansar. Ah, mas aqui é assim mesmo. Se eu quero cochilar, eu trago colchonete. Não, mas não é só isso, não. Colocaram ele numa cadeira de roda velha, aí a cadeira de roda quebrou com ele em cima e ele acabou quebrando o braço, coitado do meu marido. Mas se tudo acontecer hoje... Hoje. É bom você correr pra fraternidade e tomar um passe, né? Que tá com uma energia truncada, né, bicha? Pois é. Deixa quieto, sabe por quê? Porque eu vou processar esse hospital. E o responsável... O dono dessa cadeira aqui, Sassá, deixa comigo. O responsável vai processar? Tá na tua frente. Cadê? Na tua frente, amor. Sou eu. Não, não, não sou eu de esconder jogo. Quando eu... Olha, se eu erro, eu erro, entendeu? Olha, irmã Ju, é o seguinte. Na verdade, o hospital tava passando por uma necessidade, né? Brasil. Aí eu consegui a cadeira do meu hospital. Caridade. Sassá! Essa cadeira quase mata meu marido, Sassá. Mas nem sabia que tu tinha marido, bicha. Tenho. Eu posso fazer. Você lembra o que a gente aprendeu na fraternidade? Quando? Quarta-feira passada, que teve a palestra. Sempre tem alguém pior que a gente. Por exemplo, seu marido quebou o braço. Eu tô quebrada de grana. Olha aí. Ei, coisinha! Aproveita que tu é irmão de fraternidade do Sassá e esquece isso. Releva! Eu não teria coragem de prejudicar Sassá, que é meu irmão. Vou esquecer, né? Ah, mas é assim mesmo na vida, né? Falhei, tá falhado, não se falha mais nisso. Caridade salva tudo, né? Graças a Deus. Vamos com Deus, viu? Ah, me espera no ponto. Só vou me dar tchau aqui. Tá, vou só apanhar o negócio. Isso. Graças a Deus deu tudo certo. Tá tudo bem. Sassá, que bonita a sua atitude de caridade, hein? Ah, eu sou assim, sabe, doutor Marco Aurélio? Eu sempre fico praticando a máxima é dando o que se recebe, né? Só que acabou até que eu já dei, né? Agora só tá faltando eu receber, né? Sali é Nilson. É safá! É safá! É safá! É safá! É safá!